É, bem, a pergunta dela é que ela sonhou com um verme saindo do ânus. Todos os sonhos que a pessoa sonha com vermes saindo do ânus, então, é um ataque espiritual à sua vida financeira. Onde sai o verme é o lugar do ataque. Se ele sai no ouvido, é no pensamento, nas ideias, nas instruções que você tem. Se sai do nariz, é no instinto, nas vontades. Se sai da boca, está ligado às palavras, ao intercâmbio, à vida social. Se sai do ânus, está ligado, bunda e ânus, está ligado à vida financeira da pessoa. Cocô, se sai do cocô, também. Então, como ela perguntou, o que será? É uma pessoa, esse verme, ou um demônio, ou uma força, energia que está atacando a sua vida financeira, está acabando com ela. E se for na vagina, pastor, ou no pênis? Então, é na vida sexual amorosa da pessoa. Na barriga, na vida financeira, na coxa, na estrutura e assim por diante. Ela é um verme fecal, né? Um verme fecal que saiu do ânus. Então, é um demônio que está atacando a sua vida financeira. Pode prestar atenção que está havendo algum ataque na sua vida financeira, algum bloqueio muito grande que não está caminhando. Mas o sangue de Jesus tem poder. Repreenda. Qual é a solução, pastor? É você repreender esse verme. Esse verme é uma pessoa, um espírito, um demônio ou uma força que está atrapalhando totalmente a sua vida financeira. Sonhar com verme nunca é bom. É um aviso para você reagir. O bom é que você vai reagir e vai conseguir pelo poder de Deus. Repreenda, faça um voto com Deus. Pode ser uma coisa, pastor. Pode ser alguma coisa. Esse verme é uma entidade, uma pessoa ou uma energia que está travando, acabando com a sua vida financeira. Tá? Ok? Então, veja aí sonhar com verme, Jorge de Assis, que eu explico melhor em outros vídeos. Mas esse vídeo é o suficiente para você saber que você está sobre ataque de um verme e é na vida financeira. Mas lembre-se do verme, o jeito dele, da onde ele saiu e feche seus olhos e repreenda em nome de Jesus. Essa é a técnica que você tem que usar para repreender isso aí. E o voto protege sua vida financeira. Se tem uma bodega, tem alguma coisa, proteja-se na caridade e no voto. Todos nós temos que procurar proteção. Então, qualquer sonho que você tiver, é só você entrar no YouTube e colocar sonhei com isso, Joilson de Assis, sonhei com aquilo, Joilson de Assis. Aí aparece o sonho que você falou, todos os vídeos que eu falo sobre aquilo. Muito obrigado e paz e luz na tua vida.